Olha só que incrível, mais uma vez, a Lava Jato se comporta de forma previsível e faz junto com a Rede Globo exatamente aquilo que a gente vem explicando pra você. São um time, como disse o próprio Deltan Dallagnol, no seu vazamento publicado pelo The Intercept. Deltan Dallagnol foi punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público e na manhã seguinte, pra nenhuma surpresa, a Lava Jato aparece com uma operação batendo porta e fazendo arregaço e, é claro, sendo divulgada de forma distorcida pela Rede Globo. E eu vou explicar isso em mais detalhes pra você assim que eu trouxer a notícia divulgada pela própria Rede Globo de que os escritórios de advocacia de vários advogados no Rio de Janeiro e em São Paulo foram alvos de busca e apreensão comandados pela Operação Lava Jato sob suspeita de desviarem dinheiro do Sistema S. que é aquele conjunto de instituições que começam com o S que a gente sempre ouve falar mas não entende muito bem pra que que serve. SESI, SENAI, SENAI, SESC e outras instituições privadas, privadas de assistência social. E eu vou mostrar pra você por que que é importante lembrar que elas são privadas ao longo da matéria. Ao divulgar a matéria, a Globo repete, e é claro, de propósito, insistentemente, que os advogados envolvidos nessa operação são advogados, e note a palavra, do Lula, do Bolsonaro e do Itzel. Quando muito dificilmente eles são de seus próprios conges, né? Mas é assim que a Globo quer que você entenda. É assim que causa impacto em você. Fizeram isso com Geraldo Alckmin, fizeram isso com José Serra, e agora estão fazendo de novo. Ai, Rony, você tá dizendo que o Alckmin e o Serra e que essas pessoas de hoje são inocentes? Não. Eu estou mostrando pra você evidências contundentes de que a Lava Jato continua utilizando o poder que lhe foi concedido pelo Estado pra se transformar em uma força política, inclusive vingativa e reacionária, disfarçada de órgão de investigação. E tudo isso sustentado com o seu dinheiro. Eu vou trazer pra você essa notícia, mas não sem te mostrar onde estão as pegadinhas, mas se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Rony Telles. Todos os dias aqui nós combatemos essa onda de culta, ignorância e desinformação que chegou até a presidência da República personificada na figura mais abjeta, que é o presidente que nós temos agora. Também ajudamos a desmistificar esse cenário da política e mostrar onde estão as estratégias pra fisgar você, que são implementadas pela Lava Jato, em parceria com a Rede Globo, como diz Deltan, um time. Quer ajudar nesse trabalho? Se inscreva no nosso canal porque é totalmente graça. Você senta o dedo no like, se inscreve, comenta aí embaixo o que você acha ao longo da explicação. Tudo isso ajuda muito pra que a nossa mensagem chegue a muito mais pessoas aqui no YouTube. Olha, já chegamos a 141 mil inscritos e com você a gente vai chegar a 200, 300, por isso se inscreve e esteja sempre um passo à frente dessas estratégias pra te pegar como um bobo. Mas sem mais enrolações, vamos ver o que a Rede Globo publicou. Os advogados Frederico Ivassef, que representou a família Bolsonaro, e Cristiano Zanin, que representou o Lula, e Ana Tereza Basílio, que representou o Itzel, são alvos da nova fase da Operação Lava Jato nesta quarta-feira. Essa operação, com o nome de Esquema S, investiga desvios de pelo menos 150 milhões do Sistema S do Rio de Janeiro. O Sistema S, como eu expliquei pra você, é aquele conjunto de empresas que começam com o nome S, SESI, SENAC, SESC, tem administração privada e que é financiada por contribuições das empresas. A busca e apreensão foi realizada nos escritórios de advocacia no Rio de Janeiro e em São Paulo. A operação é baseada em uma delação premiada de Orlando Diniz, ex-presidente da sessão no Rio de Janeiro do Sistema S, que engloba a Fé Comércio, SESC e SENAC. O juiz que autorizou as buscas e apreensões foi ninguém menos do que o Marcelo Bretas. Ele expediu 50 mandados de busca e apreensão, contudo nenhum mandado de prisão. Ele aceitou a denúncia do Ministério Público Federal, tornando réus 26 pessoas. Segundo o Ministério Público Federal, um dos escritórios alvo das buscas foi contratado no esquema para repassar vantagens indevidas a Vassef. Contudo, o único advogado que não foi denunciado nesse esquema foi exatamente o Frederic Vassef. O Ministério Público não explicou o motivo disso. Muito bem, se você quiser saber maiores detalhes sobre o que o Ministério Público fala, você vai no site liga.tv.br, que a matéria está lá na íntegra. A partir de agora eu vou te mostrar aonde estão as pegadinhas. A primeira coisa que você precisa observar é que ontem, ontem, Deltan Dallagnol teve a sua carreira política dentro do Ministério Público, sepultada por uma decisão que faz parte de um conjunto de outras decisões que estão colocando Deltan Dallagnol no seu devido lugar. Em um julgamento com nove votos dos conselheiros contra os atos de Deltan, quando somente um desses juízes achou que está tudo bem a conduta de Deltan. Curiosamente, esse juiz era o único que pertencia ao Ministério Público Federal da mesma turma de Deltan. E para entender por que isso é importante, você precisa se ater aos padrões de comportamento. Sempre que a Operação Lava Jato está sob ameaça, seja por causa das investidas do Augusto Aras, seja pelas denúncias constantes de erros e corrupção dentro dessa operação, no outro dia as emissoras da Globo curiosamente amanhecem anunciando uma operação gigantesca promovida pela Lava Jato para o combate à corrupção. Muitas buscas e apreensões, muitas prisões preventivas que se convertem em prisões temporárias e dois ou três anos depois se descobre que aquelas investigações não provaram nada. Ou que quando os réus foram condenados em primeira instância, logo o Supremo Tribunal Federal mostra que há vários vícios no processo e que muitas vezes essas sentenças nem provas carregavam. Buscas e apreensões sempre assinadas pelos mesmos juízes de primeira instância, como era Moro e agora Marcelo Bretas. Buscas e apreensões que ocorrem no mesmo dia em que a denúncia é oferecida. Na verdade, como é o caso de hoje, o juiz primeiro aceita a denúncia e depois determina as buscas e apreensões. Caso você não entenda como essa ordem está equivocada, eu te explico. Primeiro se realiza as buscas e apreensões para que se conduzam as investigações. Os investigadores vão nas casas e escritórios, coletam dados para entender o crime e depois que tudo está pronto é que se leva a denúncia ao juiz e então ele aceita. Como está acontecendo no próprio caso do Flávio Bolsonaro com Queiroz. Primeiro nós tivemos várias buscas e apreensões e prisões preventivas. Depois a denúncia vai ser aceita pelo juiz quando tudo estiver pronto. E olha, a denúncia ainda nem foi oferecida no caso do Flávio Bolsonaro. Esta de hoje, contra todos esses advogados, o juiz já aceitou antes de saber o que a polícia vai encontrar nessas buscas e apreensões. E não, como eu te disse no começo, eu regozijo quando vejo o Federico Vasseff encontrando o seu destino. Eu quero mesmo é que ele pague pelos seus crimes. Só que não dessa forma, não servindo para criar um monstro e dar novo fôlego, nova vida falsas à Operação Lava Jato. Não por acaso, mas outro padrão que você precisa observar é a insistência da Rede Globo em mostrar que são advogados dos políticos. Seja o Vasseff com Bolsonaro. E olha só, estou fazendo aqui a parte que muitos pedem. Estou mencionando que a Globo realmente está apontando o Vasseff como advogado de Bolsonaro em um contexto que nada tem que ver, aparentemente. Assim como aponta também o Cristiano Zanin como sendo advogado de Lula e a Ana Tereza Basílio como sendo advogado de Witzel. E se você assistir pela televisão, não se trata apenas de mostrar que eles já foram advogados. Fica-se repetitivamente insistindo. Na verdade, muitas vezes nem chamam pelo nome. Fala o advogado de Lula, o escritório do advogado do Lula, o escritório do advogado do Witzel. Quando esta operação nada tem que ver com o serviço prestado por esses advogados, nem para Bolsonaro, nem para Cristiano Zanin e nem para o Witzel. E veja o quanto é grave essa denúncia. Nem tem nada a ver com política. Como eu fiz questão de mostrar para você no começo, o sistema S é uma entidade privada que é financiada, sim, com base na Constituição Federal, mas com verba privada. Mas mesmo assim, a Globo entra na onda lavajatista de destruição da política, fazendo uma chamada que dá a entender de que, de novo, esta operação tem a ver com corrupção na política. A política não presta. Você não pode gostar de política. Goste da Operação Lava Jato, que está limpando o país e não tem a ver com política. Só que não! Não seja idiota! Mas se tentar fazer parecer que se tratava de uma investigação envolvida com política não está suficiente para você, e se eu te mostrar que a Globo tentou esconder que existe a possibilidade de jornalistas da Globo estarem envolvidos nesse esquema. Nas listas de pagamentos feitos por um dos órgãos investigados, a Fê Comércio, constam os nomes de jornalistas da Globo, como Merval Pereira, Juliana Morrone e Cristina Lobo, que foram contratados para dar palestras e existe a possibilidade de que essas contratações seriam para que eles supostamente fizessem de conta que não sabiam que ali existia um esquema de corrupção que aparentemente reside nessas instituições há muito tempo. Essa denúncia de hoje não tem a ver com política, mas a Operação Lava Jato se transformou em um partido político que é movido com dinheiro seu, para cima de pessoas que são inimigas da Operação Lava Jato, que eventualmente possuem suas culpas a serem investigadas, mas está se criando com isso um monstro que já destruiu o país em vários aspectos e está a destruir muito mais. Esse poder ilimitado, esse abuso dos procedimentos, a transgressão da ordem do processo penal está sendo cometida pela Lava Jato e destruindo qualquer viabilidade de sistema político nesse país. E essa é mais uma demonstração. Só não enxerga quem não quer enxergar. E para que fique claro como um ponto final, pouco me interessa o destino que terá o advogado, ex-presidente Lula, Cristiano Zanin. O Frederico Vasseff me interessa um pouquinho mais. O Frederico Vasseff me interessa um pouquinho mais em outro contexto. Mas nesse contexto aqui, nada tem o que ver com essa operação. Ela não envolve política. Se não tem a ver com operações políticas, não me interessa o destino profissional penal que eles tenham. O que me interessa aqui nessa matéria, de fato, é, de novo, a percepção precisa e exata da repetição do mesmo quadro, do mesmo esquema, do mesmo padrão que a Operação Lava Jato adota sempre quando se encontra acuada, sempre quando se encontra ameaçada. Retaliação movida com dinheiro seu sobre reputações de muitas pessoas que em muitos desses casos se provaram inocentes. Se você entendeu, comenta. Se você concorda comigo, comenta. Se você discorda de mim, explica. Porque aí é necessário você me explicar. Mas só não esqueça de interagir, de sentar o dedo like, de se inscrever no canal para continuar apoiando esse combate à onda de ignorância e de desinformação que tem tomado conta do nosso país. Ative o sininho para receber notificação de todos os vídeos, senta o dedo like e a gente se vê mais tarde, é claro, em outra publicação. Fui. Fui.